Então, nós estávamos na disciplina que trabalhava o discurso artístico com a professora Nádia e ela trabalha imagens, né? E aí, diante dos conceitos que nós vimos, eu me senti assim, atraída por uma coisa de lá. Então, todas as... de lá do Nádia. Ela disse que é de onde ela vem, mas ela esqueceu de dizer que é de onde ela vem todas as semanas para fazer o curso. Então, todas as manifestações de cultura popular apresentam nas suas vestimentas ou na decoração a chita, aqueles coloridos, bem incomum, e que hoje se usam muito em artesanato. Mas se vocês tiverem a oportunidade de entrar na página do Maranhão, do governo do Estado ou da cultura, vocês vão sempre ver alguma coisa com a chita. Então, vendo e tentando compreender os conceitos da análise do discurso, eu comecei a ver, a perceber alguma coisa de muito forte no dizer essa chita. Então, volto, vou voltar. E aí eu fui ver, afinal, de onde é que a chita vem? Será que ela é do popular mesmo? E eu encontrei um livro específico sobre a chita, só que fala sobre moda. Moda, infelizmente, ele está esgotado e eu não consegui adquirir. Eu só tive a oportunidade de pegar numa biblioteca assim rapidinho, aí eu estou perseguindo para ver se consigo, porque deve ser muito interessante. Diz o seguinte, que a chita, ela foi para a Europa, da Índia, quando Vasco da Gama fez aquelas suas viagens de descoberta. Achou tão interessante que levou lá para Portugal. E diz assim, quando chegou à cidade de Calcutá, na Índia, no dia 22 de março de 1498, Vasco da Gama encontrou, entre tantas outras coisas, tecidos de puro algodão, estampados com uma espécie de carimbo de madeira, chamado punho, em motivos florais, arabescos, listas ou xadrez. Achou que ia vender bem na Europa e levou para Portugal, em sua longa viagem de volta, junto com as porcelanas, ceras, especiarias e outros produtos cobiçados pelos europeus. Então, essa chita foi levada a Portugal e quando os colonizadores chegaram ao Brasil, trouxeram, só que não era um tecido popular. Ele foi muito utilizado porque, como era de algodão, era fresco, leve. E aí que começa essa nossa observação. Mais uma. Então, a chita, lá no Maranhão, é usada nas mais diversas manifestações, tanto do Carnaval, quanto do São João, quanto as do Natal, que são os fofões de Carnaval, que eu não sei se vocês conhecem, que é como se fossem palhaços. Na quadrinha, na dança de fita, no capuriá, nos reisados, tudo passa, alguma coisa tem, alguma indumentária, com chicas das mais várias espécies. Então, no decorrer das imagens, vocês vão ver quadros onde estão presentes essas manifestações. Por favor, volta. Mais um. Então, ali no cantinho, nós temos o Guma Melboi, que aqui em Florianópolis tem o boi mamão, só que para nós tem uma outra história. Então, essa capa que recobre o boi é toda bordada com pedras e miçangas, mas aquela saia que encobre as pernas da pessoa que fica embaixo é distinta. Sério. Mais uma vez. Ali, do lado esquerdo, é o capuriá. Aqui também. O capuriá é uma dança extremamente sensual, que é o oriundo do carimbó das caixeiras. Então, nós temos a dança, a festa do divino, e no dia seguinte, acaba o lado que é religioso e começa a festa para o divino. A festa para o divino. Então, é assim, para o divino. É, porque as toadas, a dança, todas se referem mais ao lado sensual. Então, o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por e para os sujeitos. É interessante que, por que que, em manifestações populares da cultura, é necessário que, é necessário não. Por que que se apresenta essa chita, que seria uma coisa de um dizer diferente, porque veio do colonizador? Será que não seria a necessidade de se colocar naquele que pode falar, que pode se apresentar, que pode ser visto? Não é? Em frente. Ali em cima, é a Catirina do Bumamilboi. Então, na história do Bumamilboi, o feitor, a esposa do feitor, que é uma negra, resolve que quer comer a língua do boi para o melhor da fazenda. E, em torno disso, se decorre toda a história. E a Catirina é sempre apresentada muito cheia de folhos e coisas assim e do seu chitão e rendas. Infelizmente, a fonte não está muito feliz. Então, os processos parafrásticos são aqueles pelos quais, em todo dizer, há sempre algo que se mantém. Isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa, assim, o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações no mesmo dizer segmentado. A paráfrase está no lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é o deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco. Então, no momento em que essas pessoas da cultura popular usam essa chita, que é um tecido que vem de uma outra ordem social e cultural, ela se utiliza tanto da paráfrase quanto da polissemia para que ela possa ser vista e possa estar considerada em um nível, em um padrão que é outro, que é o da cultura. Ali é a dança da fila. Também, assim, em geral, são vários, rapazes e moças. O pré-construído é, portanto, isto que está em posição de anterioridade ou exterioridade em relação ao enunciado em um encadeamento sintático. E ele não se confunde com a pressuposição que, na sua própria definição, com na sua marcação empírica do discurso, faz intervir o sujeito de enunciação. Por oposição ao pré-construído, é o efeito do que está sempre já lá, mesmo nos casos em que o sujeito não denega a sua alienação por meio do que Altier denomina heteroginidade mostrada. não constitui em sujeito de enunciação. A gente pode pensar que nessa manifestação de utilizar Chita, ele se utiliza desse pré-construído do colonizador, daquele que pode e tem um conhecimento suficiente para se constituir cultura para que ele possa, mais uma vez, se mostrar. A memória, por sua vez, tem suas características quando pensada em relação ao discurso. E nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que ele fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva. O saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma de pré-construir o já dito que está na base de um desílio sustentado a cada tomada de palavra. Então, quando ele se coloca no lugar em uma outra posição, ele busca que aquela pessoa que está assistindo, como no caso que nós vimos do filme, que ele consiga identificar posições. E que essas posições são assumidas, digamos assim, na medida em que ele faz com que o outro se remeta a funções anteriores. Então, no caso dessas manifestações da cultura popular, ele busca um eixo que é a chita para que ele possa dizer que pode dizer, que ele pode falar, que ele pode se apresentar e ser reconhecido como um futuro. Ali, as figuras são muito fofão. São criaturas grandes, muito coloridas. No estudo sobre o silêncio, Orlande, em Tânia, com a mente, observa que os mecanismos de análise que apreendem o verbal através do não verbal revelam um efeito ideológico, que o apagamento que se produz entre os diferentes sistemas significantes dando sustentação entre outros ao mito de que a linguagem só pode ser entendida como transmissão de informação ou como sistema de comunicar. Então, nesse jogo de imagens e de posições é que ocorre essa expressão da linguagem de se fazer o registro. ali seria o tambor de crioulo. Infelizmente, então, desculpe. O trabalho de interpretação da imagem como uma interpretação do verbal vai pressupor também a relação com a cultura, o social, o histórico, com a formação social dos sujeitos e vai revelar de que forma a relação imagem-interpretação vem sendo administrada em várias circunstâncias. Então, essa interpretação da imagem vai nos oferecer possibilidades de que se consiga observar a expressão contida na chita como essa forma de dizer. assim, tomamos como tecedura aquilo que corresponde aos efeitos de sentido nas redes de memória e como tecidura o funcionamento de sua estrutura enquanto materialidade significante, forma e plasticidade em relação ao funcionamento. Estamos tomando tecedura no entremeado de fios da AD e dos gestos de leitura de que eles são possíveis. Podemos dizer que os gestos de leitura se dá na tecedura do processo. É pela tecedura que se configuram as relações intertextuais mostradas pela tecidura da matéria significante. Então, como falou a professora Nádia nesse conceito dentro dela, nós podemos ver que nesse entremeio de tecidura e tecedura, nós temos a estrutura que é a paráfrase e temos a tecedura que trata da polissemia, da exterioridade que estão presentes na xerra. Por favor. Isso tudo ocorre porque nessa dança, nessas estruturas da cultura popular está presente no discurso rúdico. Então, se nós formos observar melhor, nós vamos ver que a chita é, na realidade, uma forma de dizer que outros podem ocupar aquela posição de estrutura de uma cultura, que o popular não é popular porque vem de um grupo inferior ou não, que mesmo sendo a chita de origem do colonizador, outros podem assumir aquela posição e outros podem ocupar a posição de dizer e podem formar essa cultura popular que nós temos hoje lá, não só no nosso estado, mas na nossa região. Então, isso que eu estou apresentando é uma provocação de um trabalho a ser aprofundado, mas que tenta observar no que é cotidiano o dito e o não dito, os esquecimentos e toda uma gama de conceitos que nós, durante esse nosso curso, pretendemos nos apropriar e aprofundar também. Muito obrigada. Obrigada.